Isso está no seu destino, não tem como fugir. Vou revelar pra você o que está no seu destino e que não dá pra você fugir, ok? Opção número 1 é o cristal da cor verde, opção número 2 é o cristal da cor amarela. Eu sou o Cigano Igor. Pra você que escolheu o cristal verde, o que está no seu destino e não tem como fugir? Bom, o que está nos seus caminhos é uma coisa que você pensa muito, deseja muito, não sai da sua mente. Fala que haverá um encontro onde você vai conseguir esse objetivo. Pode ser na área financeira, pode ser na área amorosa, pode ser um concurso que você quer, pode ser uma mudança de casa. É algo que você pensa muito com muita frequência, está no seu destino. Opção 2 é o cristal amarelo. Isso está no seu destino, não tem como fugir. Aqui fala de uma gravidez, um filho ou uma filha, tá? Ou uma adoção, você vai ter, está no seu destino. Fica calmo, fica calmo, que vai acontecer. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.